Outro dia na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, a guarda civil levou um mendigo de camburão para a delegacia e o cachorro do mendigo virou cão. Saiu correndo atrás do camburão, latindo sem parar, indignado com a remoção compulsória do seu dono. Correu atrás da viatura que nem doido, esbravejando. Fez que fez até que os guardas tiveram de parar o veículo para atendê-lo. Quando o guarda desceu e abriu a porta traseira do camburão, o cachorro não quis nem saber se o pato é macho. Pulou dentro do chiqueirinho junto com o dono e seguiram todos para a delegacia de polícia. Foi tudo filmado por um policial que seguia numa outra viatura logo atrás e ficou impressionado com a cena que viu. Está na internet, no portal da TV Rio Sul, vale a pena ver a valentia do vira-lata. Certeza que o policial que filmou tem lá também o seu cãozinho em casa, viu? Creio que quando o bicho saltou, resoluto e cheio de coragem para dentro do camburão, foi um alívio para o mendigo. Primeiro porque a presença do cachorro ali era uma garantia de que já não estaria sozinho naquela parada. Segundo porque um cachorro, até mais que os mendigos, sempre suscita alguma compaixão. A concessão que o guarda fez, permitindo que o animal acompanhasse o dono, já era um indício nesse sentido, o que poderia aliviar a barra do preso. Não sei como essa história terminou. Só vi até o momento em que o cachorro pulou decididamente para dentro da viatura, deu uma lambida familiar no dono e sossegou ao lado dele, no abafado chiqueirinho. Claro que uma cena assim remete logo para a notória fidelidade dos cães. Faça sol ou faça chuva, na alegria ou na tristeza, na liberdade das ruas ou no aperto do camburão, ninguém solta a mão de ninguém. De qualquer forma, a atitude daquele vira-lata não deixa de ser um bom exemplo de resistência nestes tempos sombrios de coturnos, camburões e milícias. Mas, para além da fidelidade canina, não sei se o cachorro teria percebido que seu dono estava sendo vítima de uma ilegalidade. Muita gente diz que os cães conseguem perceber até mesmo antes dos médicos, quando o dono tem alguma doença incubada, que ainda não se manifestou. Pouco custa um cachorro desses perceber que o mendigo estava sendo levado de maneira ilegal, arbitrariamente, sem ter feito nada para que tal ocorresse. Ficar na rua não é crime, o cachorro sabe. No mínimo, ele achou esquisita aquela ação dos guardas. Não estava de acordo com a normalidade da rotina deles, cachorro e mendigo. Era um fato excepcional. E se esse fato estava fora da normalidade, possivelmente estava também fora da norma. Portanto, fora da lei. E estava mesmo. Não existe a famosa prisão para averiguação. Nunca existiu. Isso foi inventado pelos militares no tempo da ditadura para perseguir os adversários políticos. Passou a ditadura e essa prática policial permaneceu fora da lei. Mas é uma prática que todo mundo tolera. Alguns até aplaudem. Ainda mais quando o averiguado é só um mendigo e nada mais. Muita gente concorda com esse tipo de, entre aspas, limpeza de ruas e praças. É a tal da higienização social que tem sua origem lá nos primórdios da república, virada do século XIX para o XX. O cachorro de volta redonda não concorda. Latia tanto ao redor da viatura que dava até para entender o que dizia. E parecia ser o seguinte. Por que vocês estão levando meu dono? Parem com isso. Para ele, a atitude dos guardas não estava conforme a ordem natural das coisas. Onde é que já se viu interromper bruscamente os compromissos diários de um mendigo? Devia pensar o cachorro. A justificativa você até pode imaginar é sempre a mesma. Precisavam fichar o morador de rua para saber quem ele era, de onde vinha e o que pretendia da vida. Mas o cachorro não quis nem saber. Se a finalidade da condução era essa, puramente administrativa, por que levar o mendigo logo para a delegacia de polícia? Para onde são levados os criminosos? Só faltou o animal dizer que no Brasil as questões sociais são sempre tratadas como casos de polícia. Como já disse certa vez o presidente Washington Luiz. Mas o cãozinho falava coisas piores, arreganhando os dentes para os métodos autoritários dos milicianos municipais. Isso não é coisa que se faça, seus fascistas, parecia dizer ele. Cadê a Constituição? Os animais agora estão mais conscientes de seus direitos. Lutaram e sofreram tanto que os humanos se viram obrigados a estender a eles a proteção da lei. Reivindicam direitos humanos para todos. E nessa militância, os animais não medem consequência. Vão para a rua e para cima dos camburões até, se for preciso. Na defesa de seus direitos, os bichinhos encaram até as armas e os cacetetes da polícia. Coturno e tudo mais. Direito é direito, ué.